Música Alô gente boa tarde, começa agora o nosso minuto V2Net na TV pra você Todos os sábados sempre tirando suas dúvidas no mundo da informática O Edson Oliveira é o gerente de operações da V2Net com sede aqui em Caigol E aí Edson, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa Boa tarde, boa tarde Cardoso, a todos os espectadores da TV União Nossos clientes e amigos aqui da V2Net É com muita satisfação que nós trazemos hoje no minuto V2 Um programa diferente, vocês podem perceber até o momento local Onde nós estamos aqui, lá de fora, não é dentro da empresa Pra trazer alguns números, né, de um balanço desse primeiro trimestre De ações e de resultados que nós conseguimos auferir Com esse projeto muito inovador e bacana em parceria com a TV União e você Cardoso Muito bem, então fala pra gente aí esse balanço positivo aí Desses primeiros trimestres aí, primeiros seis meses, né, praticamente aí Também aqui no nosso programa É verdade, Cardoso, como qualquer empresa a gente tem que sempre se balizar em números E os números realmente mostram resultados muito satisfatórios e até motivantes Pra que a gente continue com esse projeto Como por exemplo, um aumento aí de 20% no volume de procuras, né, por serviços Por informações aqui na nossa recepção em todo o horário comercial Algo que não se registrava nos meses anteriores, né, um aumento também significativo De mais de 30% no volume de informações e solicitações via canal cliente No nosso site www.v2net.com.br Onde essas informações chegam pra mim e eu trato todas elas diariamente Que resultou, por sua vez, então, num resultado fantástico De mais de 7,5% de crescimento da nossa base de clientes, né Ou seja, de pessoas que confiam no nosso serviço Pra assinar o provimento de acesso à internet através da V2 Tudo bem, quais os próximos passos aí? Sabemos que uma mudança, novidades, o que é que tem pra gente de formação Para os nossos clientes e internautas? É verdade, Cardoso, esse realmente é o maior desafio, né De um projeto que já vem se mostrando aí inovador e de excelentes resultados A gente entende que o ideal do Minuto V2 foi trazer inovação e interatividade Ou seja, levar até o nosso cliente, o nosso internauta, admirador Um pouco da nossa experiência pra agregar e melhor experiência de navegação Então, chegou a hora agora de dividir um pouquinho E construir o programa com os nossos clientes Inclusive, foi uma demanda de alguns deles em contato conosco aqui Seja pelo canal cliente ou pela nossa central Como vai funcionar? A gente vai agregar e juntar durante toda a semana As informações que chegarem, seja por telefone Seja através de nossos representantes nas nossas 44 cidades Ou através do contato diário conosco Perguntas e dúvidas interessantes Pra levar até vocês, através da TV União Essas perguntas que foram coletadas na semana Pelos nossos clientes e internautas amigos, né Propagando então a participação de todos E construindo coletivamente perguntas e respostas úteis A sua navegação diária Você falou sobre os próximos passos Mas tem mais novidades além dos próximos passos pra gente No Minuto V2 Neto? Tem, tem Inclusive o lançamento hoje de um produto inovador também aqui na V2 Que é a cobertura pra eventos e shows, né Através de cobertura Wi-Fi O que é isso? Não é somente chegar no seu evento Lá instalar uma antena ou via cabo E lá o roteador Pra que os seus participantes, seus espectadores Acessem sua rede Wi-Fi Mas é fazê-lo com link dedicado Ou seja, sem variação E principalmente com a preocupação de levar um serviço De qualidade e com compromisso De deixar uma unidade móvel E um técnico disponível no local do evento Pra numa eventualidade Numa necessidade de ajuste Ou manutenção Estar lá presente Fazendo reduzir ao máximo Esse momento Esse período que você pode ter um probleminha E de imediato já Colocando e regularizando o serviço Dispondo assim pro nosso cliente Pra aquele que nos contrata O melhor conforto possível E o melhor tempo de navegação com qualidade Esse é o produto Cobertura e Eventos Wi-Fi V2 Edson Oliveira Muito obrigado pela entrevista Minuto V2 Nerd Até o próximo programa Obrigado a todos pela participação Desejamos aí uma excelente festa de Santana Aqueles que chegam aqui a Caicó E convidando para a próxima temporada Do Minuto V2 Nerd